Chegou a Banda Racional, Universo Desencanto Maravilha meu irmão! Abra o seu coração! Chegou a Banda Racional Anunciando a nova base que entrou A granja ponte ao anjanje legal No Universo Desencanto Chegou! Chegou a banda racional Anunciando a nova fase que entrou A grande aponteu a gente é legal Do universo visitando O branco, o branco representa a paz, o amor Fraternidade é o concórdio universal O arco é o triunfo do saber A luz é a energia racional A chave é pra você se conhecer Eô, 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 eô Saber de onde vim, pra onde for Eô, 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 eô Saber de onde vim, pra onde for A cultura natural da natureza Terceiro milênio, redenção final Raciocínio racional, é o elo da pureza De volta ao nosso é de origem Nós somos missionários da pureza Brasil é o serreiro universal Nós somos missionários da pureza Brasil é o serreiro universal Chegou! Chegou! A banda racional Anunciando a nova fase que entrou E beleza! A grande, a poderosa, angelical No universo desencanto E dansando Uh! Chegou! Chegou! A banda racional Anunciando a nova fase que entrou E beleza! A grande, a poderosa, angelical No universo desencanto O branco representa a paz A eternidade concorda e o aniversário O arco é o triunfo do saber A luz é a energia racional A chave é pra vocês conhecerem É isso aí, no balanço Saber de onde vim, pra onde for Saber de onde vim, pra onde for A cultura natural da natureza Terceiro milênio, redenção final Assocínio racional é o elo da pureza De volta ao nosso elo original Nós somos missionários da nobreza Brasil é o cede universal Nós somos missionários da nobreza Brasil é o cede universal Chegou a banda racional Anunciando a nova fase que entrou A grande, a poderosa, angelical Do universo e desencanto Chegou a banda racional Anunciando a nova fase que entrou A grande, a poderosa, angelical Do universo e desencanto Chegou a banda racional Anunciando a nova fase que entrou A grande, a poderosa, angelical Do universo e desencanto E salve a banda racional